Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Então galerinha, hoje eu tô com essa fonte JFA, certo? É o modelo novo da JFA, modelo Storm, certo? Fonte de carregador Vou demonstrar pra vocês aqui um pouco desse módulo e falar aí das qualidades que ele vem trazendo aí pra gente Então galera, temos aqui a fonte de carregador Storm, certo? JFA Electronics, 70 amperes, beleza? Então pessoal, essa fonte tem a instalação bem simples, né? Ela tem essa capa aqui que tem a logo da JFA, certo? Removendo essa tampa, você vai encontrar aqui os parafusos Com a chave Allen, você vai fazer a remoção dos parafusos, certo? Vai conectar os cabos de tensão aqui, os cabos de forças Positivo e negativo que vai Pra fazer a alimentação aí da bateria, a carga da bateria, beleza? Pessoal, temos o painel aqui de controle Do... Da fonte, certo? Ela tem a função de check-up de bateria, certo? Ela também tem a função Do modo Headline, carga lenta, certo? Este modo é indicado para baterias que está com a carga zerada, beleza? Você vai selecionar aí o indicador 1, certo? Que é esse aqui, beleza? E vai selecionar a amperagem, beleza? A amperagem dela, você vai colocar no máximo E vai fazer aí a carga da bateria em carga lenta, beleza? Este modo aqui não deve ser usado com o som funcionando, beleza? Então pessoal, essa fonte é equipada também com o Auto-CSI, certo? É indicada aí para a carga rápida inteligente das baterias, beleza? Este modo deve ser usado com o som, certo? Ligado, com o som tocando, beleza? Então pessoal, essa fonte vem equipada com a função Stone, certo? É uma função única aí, nessa fonte da JFA, beleza? Essa função aqui de alta performance é indicada para campeonatos e disputas de som automotivo, certo? Ao selecionar essa função, ela vai elevar a saída aí do... Vai elevar a saída para 15 volts por 30 segundos, beleza? A tensão aí vai elevar a 30 segundos quando o som alcançar altos picos de sonoridade aí, beleza? Pessoal, depois de uma breve explicação aí do painel de controle da fonte JFA Vamos fazer o módulo entrar em funcionamento aí Para a gente ver como ela se comporta aí ligada à energia Então pessoal, aí está o módulo entrando em funcionamento, certo? Os smarts cura aí sendo acionado, beleza? Os indicador aqui do painel funcionando tudo, beleza? Beleza? O LED Na logo aqui da JFA Os cooler extremamente silencioso Galera Uma fonte top, bacana, com design Bem surpreendente aí Essa fonte da JFA Beleza? Recomendo demais Para grandes e pequenos projetos aí de som automotivo Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, certo? Para quem gosta aí desse tipo de conteúdo Se inscreve no canal para quem não é inscrito Deixa aquele like Dá aquela força no canal aí, beleza? Comenta bastante que ajuda demais o canal aí E a gente sempre trazendo aí conteúdos novos Assim que a gente está podendo aí, beleza? Toda semana tem vídeos novos aí, beleza? Então pessoal, vou deixar uma prévia aí do próximo vídeo, certo? Que vai estar na descrição desse vídeo sobre a fonte, beleza? O próximo vídeo vai ser sobre a instalação, certo? Deste PA, certo? Este PA vai ser equipado com essa fonte De 70 amperes da JFA Com o processador que está sendo instalado Da Stetson 2448 Com dois módulos som digital de 400 RMS Uma mesa Stetson Voltímetro, certo? E um player da Pioneer, beleza? Vou passar aí para vocês passo a passo no vídeo Como fazer a instalação e regulagem deste PA Para vocês, beleza? Espero que vocês gostem aí do próximo vídeo E para quem quiser acompanhar, galera É só se inscrever E comentar aí no canal Beleza? Para dar aquela força, aquele estímulo Para nós estar fazendo Sempre mais vídeos novos Para vocês no canal E para novos inscritos aí, beleza? Falou e até a próxima E aí